Olá pessoal, espero que esteja muito bem aí com vocês, hoje eu vou trazer mais um quadro do Master Tech Responde hoje eu vou responder perguntas desse vídeo aqui que eu fiz sobre o Fire TV Stick Lite, tudo que ele é capaz de fazer recebi várias perguntas aqui, selecionei algumas perguntas bem legais aqui para responder para vocês e tirar todas as dúvidas nesse vídeo Seja muito bem-vindo ao canal Master Tech JR, eu sou o Júnior Pado e nesse vídeo eu vou responder várias dúvidas de vocês acerca do Fire TV Stick Lite, eu recebi várias perguntas no meu último vídeo do Fire TV Stick Lite, eu vou compartilhar tudo com vocês e aproveitando não esquece de deixar o seu like, isso ajuda demais aqui o nosso canal para o YouTube entender que esse é um vídeo relevante e se você ainda não for um inscrito, se inscreva também e clica no sininho para não perder as notificações tem vídeos novos toda semana, você pode estar perdendo vários conteúdos bem legais por aqui e se você quiser adquirir o Fire TV Stick Lite, eu vou deixar os links na descrição do vídeo se você comprar através do meu link, você está ajudando aqui também o nosso canal, então bora lá para as dúvidas Uma das perguntas que eu mais recebi, que programa é esse para assistir TV aberta no Fire Stick? Para começar pessoal, não é um programa, nós utilizamos apenas a Alexa para assistir quando você tem a Alexa no seu equipamento, você tem a oportunidade de utilizar várias skills disponíveis para a Alexa é como se fosse um programa mais dentro da Alexa, então tem skills da Alexa por exemplo, para você ter receitas de bolo tem skills para você jogar o show do milhão, jogar o perguntados tem skills para você ligar alguns equipamentos de casa inteligente e tem a skill que se chama Stream Player, vou colocar o nome aqui para vocês verem com essa skill você consegue assistir TV aberta então respondendo para você, qualquer equipamento que tenha Alexa que funcione em português você vai conseguir utilizar esse recurso Stream Player para você assistir TV aberta uma outra pergunta no mesmo assunto é se precisa de antena não pessoal, esse recurso do Stream Player de assistir TV aberta é só pela internet então basta você ter uma conexão de internet e mais nada perguntaram também se dá para ter esse recurso no TV Box Android infelizmente não dá porque não é um aplicativo como eu mencionei para vocês é uma skill da Alexa, a não ser que o seu aparelho tenha Alexa, você vai conseguir utilizar por exemplo, eu tenho uma TV da LG que tem a Alexa integrada e eu consigo utilizar o Stream Player direto na minha TV uma outra pergunta bem legal aqui de um inscrito, ele disse assim essa nova interface do Fire TV Chique ficou ótima quando ela vai aparecer também para as versões 4K e aquela versão que tem o botão de volume mais volume menos no controle olha pessoal, eu entrei em contato aqui com o pessoal da Amazon eles não tem uma data certa para isso acontecer na minha opinião eu acredito que assim que esses modelos entrarem no Brasil a versão 4K ou essa versão que tem o botão de volume no controle com certeza eles vão receber essa nova atualização mas antes disso eles não tem previsão lá na Amazon eu recebi uma pergunta aqui que eu gostei bastante um dos inscritos aqui perguntou olha você mencionou que consegue aumentar e diminuir o volume da TV e consegue ligar e desligar a TV com a Alexa mas como você consegue fazer isso se não tem essa opção no controle remoto? sim pessoal, é simples quando você tem a Alexa você tem a opção de ter vários aparelhos inteligentes aí na sua casa por exemplo, eu uso esse aqui que é um controle remoto universal nesse aparelho aqui eu consigo cadastrar diversos controles remotos por exemplo, ar-condicionado, televisão, aparelho de som qualquer controle infravermelho você consegue cadastrar aqui nesse equipamento e esse controle remoto universal ele tem um aplicativo que é o Smart Life que através desse aplicativo você tanto consegue cadastrar todos os controles remotos que você quer controlar tudo que tiver na mesma sala que tiver o alcance do infravermelho ele consegue controlar por exemplo, aqui no meu estúdio eu consigo controlar o ar-condicionado e consigo controlar a TV também lá no meu quarto eu tenho outro equipamento desse também que eu controlo o ar também controla a TV lá do quarto então eu cadastro tudo aqui no Smart Life e esse Smart Life também ele tem uma skill lá da Alexa que eu consigo dar os comandos de voz por exemplo, eu vou dar um comando de voz aqui para mostrar para vocês eu só vou ligar aqui a minha Alexa vamos ver se vai dar para vocês escutarem Alexa, ligar TV quarto tudo bem a parte do volume não vai dar para mostrar para vocês aqui porque ela só aumenta diretamente o volume na TV e não fala nada mas eu vou desligar aqui Alexa, desligar TV quarto tudo bem como eu tenho mais de uma TV cadastrada, pessoal, então eu tenho que dar um nome a TV quarto, TV sala se não eu falo só TV, ela não vai saber qual que eu quero desligar por exemplo, Alexa, desligar TV Alexa, parar como você pode ver, ela já disse que não encontrou porque tem mais de um dispositivo TV então, com esse aparelho aqui você consegue cadastrar diversos aparelhos aí da sua casa para você controlar com voz eu tenho outros equipamentos aqui também se vocês tiverem interesse depois eu posso gravar um vídeo sobre a Alexa aqui mostrar aí como você pode integrar com a sua casa inteligente outra pergunta que eu recebi também se é possível você reproduzir o som do seu Fire TV Stick numa caixa de som ou num fone de ouvido Bluetooth sim, é perfeitamente possível tanto é que no vídeo que eu gravei no Fire TV Stick, de todos os recursos tudo que é possível fazer com ele eu estava utilizando um fone de ouvido para não sair o som da Alexa no meu microfone para que eu pudesse captar com mais qualidade então eu estava escutando tudo através do fone de ouvido se você quiser dar uma olhada lá no vídeo que você vai ver uma outra pergunta é se ele tem espelhamento de tela sim, ele possui espelhamento de tela basta você ir lá nas configurações habilitar essa opção que você consegue ter espelhamento de tela diretamente aí no seu Fire TV Stick Lite uma outra pergunta bem interessante é onde que você consegue gerenciar os seus dispositivos que são controlados pela Alexa se você instalar o aplicativo Alexa no seu smartphone você vai ter uma opção dispositivos lá você consegue ter várias configurações dos dispositivos inclusive consegue mudar o nome dos seus dispositivos por exemplo, aqui no estúdio eu tenho um dispositivo que se chama LEDs eu tenho um dispositivo que se chama luz principal ou eu posso simplesmente dizer ligar o estúdio e ela vai ligar todos os equipamentos do estúdio se eu falar ligar LEDs, ela vai ligar somente os LEDs então lá você consegue controlar tudo certinho outra pergunta qual o sistema operacional do Fire TV Stick Lite e qual o navegador que vem instalado? primeiro, o sistema operacional do Fire TV Stick Lite é o Fire OS que é um sistema próprio da Amazon que é feito em cima do Android então você consegue instalar aplicativos de Android nele também sobre os navegadores não vem com nenhum navegador instalado de fábrica mas você pode ir lá na loja da Amazon e baixar por exemplo o Downloader que é um excelente navegador e tem também o Firefox para Android TV que você consegue instalar no seu Fire Stick também funciona perfeitamente é um excelente navegador e eu tenho um vídeo aqui no canal que eu ensino a instalar esses navegadores é só você ir lá nas playlists no nosso canal que você vai encontrar essas foram as dúvidas mais frequentes se você tiver interesse em adquirir o Fire TV Stick Lite o link dele está na descrição espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostou não esquece de deixar o seu like um grande abraço e até o próximo vídeo